Dia 20 de maio é dia nacional do pedagogo. Ser pedagogo é mais que uma profissão. É uma missão. A missão de conduzir com amor. De apontar o caminho. De criar oportunidades. A missão de ter um olhar cheio de empatia. De mostrar a capacidade do outro. A missão de acreditar e investir no ser humano. A importante missão de educar vai além de ensinar a ler e escrever. É um compromisso para a formação do indivíduo. Ser pedagogo é ver capacidade onde ninguém vê. E se reinventar a cada desafio. É mostrar para o outro que a educação é uma arma poderosa para a transformação do mundo. Ser pedagogo é plantar a semente do amor nos corações. Cultivá-la e nutri-la dia após dia. Pois sabe o poder do amor transformador. Essa profissão vai muito além do espaço escolar. É saber se reinventar quando a dificuldade chegar. Pois a aprendizagem não pode parar. Feliz dia do profissional que promove o conhecimento com respeito e amor.